Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou contar a história de Jônatas, o filho mais velho do rei Saul e o exemplo de lealdade que ele deu com a amizade entre Davi. Jônatas foi um príncipe de Israel, filho mais velho do rei Saul. Sua história é conhecida na Bíblia, principalmente por conta da sua amizade e lealdade para com Davi. O nome Jônatas significa Javé tem dado. Jônatas era o príncipe herdeiro do trono de Israel, já que era o filho que naturalmente deveria substituir Saul. Sua mãe se chamava Ainoã e ele tinha três irmãos e duas irmãs, sendo Abinadab, Malquisua, Esbossete, Merabe e Mikau. Essa última foi esposa de Davi. Além destes, Jônatas também teve outros irmãos, filhos de uma concubina do seu pai. Jônatas também teve um filho, Merfebosete, que tinha cinco anos de idade quando ele morreu. Merfebosete era aleijado e foi criado na cidade de Lodebar. Até que Davi honrou o pacto feito com Jônatas e lhe atribui a herança de Saul, bem como um lugar na corte real. Jônatas foi um grande guerreiro. Após a decisiva vitória de Saul sobre os Amonitas, o exército de Israel foi separado em duas divisões, ficando uma delas sobre a liderança de Jônatas. É nesse contexto que ele aparece na narrativa bíblica, sendo citado como o vitorioso em Jeba, um posto avançado dos filisteus, após ter matado o líder filisteu local. Mais tarde, Jônatas quase foi morto por seu próprio pai, depois de quebrar sem saber um voto de jejum que Saul havia posto ao povo. Porém, os israelitas não permitiram que Jônatas recebesse a pena de morte. Isso também significa que o grande perturbador de Israel era Saul e não Jônatas. Por várias vezes, Jônatas tentou mediar uma aproximação entre Saul e Davi. E mesmo em meio àquele ambiente tenso, Jônatas foi fiel a Davi e ao mesmo tempo honrou seu pai, acompanhando-o até mesmo na hora da morte. Jônatas e Davi tinham uma amizade forte e verdadeira, de modo que Jônatas o amava como a si mesmo. Eles fizeram um pacto fraternal após Davi ter derrotado o gigante Golias, e lhe deu como presente sua própria casa, o príncipe e sua armadura. Jônatas reconheceu que Davi era o homem escolhido por Deus para reinar em Israel, e ainda que Davi não tivesse sido empossado, mesmo sendo o herdeiro natural do trono na posição de príncipe primogênito, ele demonstrou fidelidade a Davi. Após Jônatas ter fortalecido Davi em sua confiança no Senhor, ambos renovaram a aliança que tinham, prometendo proteger a descendência um do outro, e quando Davi fosse empossado como rei de Israel, ele seria seu segundo. Jônatas não sobreviveu para poder tornar-se o segundo de Davi em Israel. Jônatas morreu na trágica derrota dos israelitas contra os filisteus, ao lado de seus irmãos Abinadab e Malxua, e seu pai, o rei Saul. Seus corpos foram expostos pelos filisteus no muro de Betseã, até que foram tomados pelos moradores de Jabes de Leade, que os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes. Quando soube da morte de Jônatas e Saul, Davi se lamentou profundamente. Antes de ir embora, deixe um amém aqui nos comentários se você gostou da história de hoje. Deus abençoe a todos.